Olá turma, quero saudar cada um de vocês, estudantes do curso de pedagogia. Eu sou a professora Aldeane, sou licenciada em pedagogia e é com grande alegria que nós estaremos juntos para ministrar a disciplina de metodologia do ensino de artes. Então vamos mergulhar aí juntos um pouquinho nesse mundo das artes. E para iniciar a gente vai falar um pouquinho sobre essa linguagem e arte e educação na educação infantil e também no ensino fundamental. A gente inicia com essa pergunta, né? A arte na educação infantil é um passatempo ou uma aprendizagem? Então antes da gente responder essa pergunta é importante nós sabermos o que é arte. E aqui a gente traz que a arte é uma atividade criadora do espírito humano que busca representar as experiências coletivas individuais ou individuais através de uma impressão sensorial, emocional, cognitiva, sociais, ética e estética. Então a arte ela se apresenta através de linguagens muito particulares como a literatura, a dança, a música, teatro, arquitetura, a fotografia, o desenho, pintura, entre outras formas expressivas. Então tudo que engloba esse tipo de expressões é arte. E a arte na formação da criança, né? Como é que se dá aí a arte nessa etapa da educação infantil? Então a educação infantil ela é um nível de ensino em que a arte está presente quase todo instante das aulas, né? Na educação infantil as crianças cantam, as crianças dançam, desenham, manipulam massinhas. E a a arte em suas diversas modalidades ela contribui com o desenvolvimento das capacidades de expressão, de comunicação e de construção de saberes dentro da educação infantil. A criança na sua forma de comunicação e expressão ela pode aproveitar dessas diferentes modalidades da arte. Ela pode aproveitar da pintura, do desenho, da escultura, do teatro, dentre todas as formas de expressão para expressar suas ideias, seus medos, suas alegrias e também suas frustrações, né? Então a arte aí ela é muito importante na formação da criança. Então agora a gente volta àquela pergunta que a gente iniciou a nossa aula, né? A arte como passatempo ou como aprendizagem? Como a arte se apresenta no nosso dia a dia, nos dias de hoje? Então é preciso para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre esse questionamento, eu preparei aqui dois quadros para que a gente possa analisar como essa arte se apresenta como passatempo e como essa arte significa uma aprendizagem, né? Então, a arte como passatempo é quando ela é trabalhada em sala de aula apenas como recurso nas datas comemorativas. Opa, eu tenho uma data comemorativa, eu trago um desenho sem intencionalidade para as crianças colorirem. Então aí a arte está sendo usada como um passatempo, né? Quando ela é usada com atividades mecânicas, apenas para relaxar a criança, ou quando ela é usada para cumprir o horário da aula, né? Não deu tempo suficiente e aí eu coloco qualquer coisa para a criança fazer e estou dizendo que estou fazendo arte. Ou quando ela é apenas com propósito decorativo, né? Quando ela serve apenas para decorar a sala de aula, quando a criança não tem nenhum acesso direto nesse fazer arte, né? Não que tudo isso não possa acontecer, mas que tudo isso aconteça com uma intencionalidade. Porque todo tipo de atividade de arte que acontece na sala de aula sem intencionalidade, a arte está sendo usada como um passatempo. Agora, cada proposta para que ela possa ser uma aprendizagem, para que ela possa contribuir positivamente nesse processo de aprendizagem da criança, precisa ser uma proposta contextualizada. Deixar clara a razão de estar trabalhando uma atividade e que a criança saiba o que irá produzir, o que irá apreciar, o porquê vai produzir, o porquê vai colorir. Atividades que ajudem a expressar seus sentimentos e suas emoções. Então, quando eu utilizo uma atividade com intencionalidade, eu estou usando a arte como aprendizagem. Ao contrário, eu posso estar usando a arte como um passatempo. Então, qual é a finalidade mesmo do ensino de artes, né? Então, a arte, ela pode ser compreendida como um dos mais válidos recursos para expressar ideias e sentimentos em determinados momentos da vida. É fundamental na construção de nossa identidade. Então, a arte aí, ela se apresenta como algo fundamental na construção da nossa identidade. E aqui a gente traz a lei que rege a nossa educação, a LDB 9.394, barra 96, os PCNs e os referenciais curriculares instituíram o ensino de arte, o ensino das artes e desenvolveram a música e também o teatro, a dança e as artes visuais. E conferiram a artes o status de disciplina. Então, quem confere aí o status de disciplina a artes, né? É a LDB de 96. A arte na educação infantil como um trabalho, né? A arte na educação infantil, ela não deve ficar restrita apenas ao visual, né? Eu fiz questão de enfatizar isso para que a gente entenda como futuros pedagogos, que a arte, ela não é só o visual, né? Existe aí um amplo repertório artístico que precisa ser desenvolvido nesse universo da educação infantil. Por que tudo isso? Porque a importância da arte para a formação da criança, ela está atrelada ao desenvolvimento da linguagem, da capacidade de interpretação, da criatividade e até mesmo do saber lidar com as próprias emoções. Então, se eu trago para a sala de aula a arte apenas visual, né? Muitos desses desenvolvimentos da criança podem não acontecer. E aí a gente colocou o teatro, o cinema, a dança, a música e diversas outras formas de expressão pode ajudar nesse desenvolvimento da criança. Então, existe aí um amplo repertório para ser trabalhado nas nossas salas de educação infantil. Trouxe aqui esse quadro para que fique bem fixo em cada um de nós, né? Os benefícios do ensino de arte na educação infantil. Por que que eu preciso aproveitar o ensino de artes, né? Para ajudar em todo esse desenvolvimento da criança? Porque a arte, ela traz como benefício, ela amplia o vocabulário. Ela auxilia no conhecimento das próprias emoções. Ela ajuda aí no desenvolvimento da inteligência racional. Ela aumenta a criatividade, como isso é fundamental na vida das nossas crianças. Melhora a capacidade de se expressão, né? De expressão, da criança se expressar. Desenvolvimento aí do raciocínio. E também as habilidades para trabalhar em grupo. Então, nesses sete benefícios, a gente já pode identificar... Nesses sete benefícios, a gente já pode identificar a importância do ensino de arte na educação infantil. O importante... A importância de estar usando a arte aí como uma aliada, né? No ensino e aprendizagem das crianças. E a arte como linguagem. Eu trouxe aqui um... A gente traz aqui um pensamento de Jussamara, que ela diz que existe um leque de possibilidades no qual a sociedade utilizou e ainda utiliza a arte para diversos fins. Inclusive, os não artísticos. Então, a arte aí está presente em muitas coisas, né? Como uma disciplina escolar, trazendo aqui a arte como disciplina escolar, deve ter como foco não a arte em si, não apenas a obra, o objeto, mas deve trazer em foco as pessoas que ali estão envolvidas. Porque são elas o elo crucial que existe entre arte e vida. Então, o campo das artes, ele deve ser tanto teórico como prático. E deve envolver todos os sentidos. Visão, tato, olfato, audição e gustação. Constituindo-se em um espaço de experiência para o sujeito. Então, a arte, ela vai possibilitar as nossas crianças a desenvolverem todos os seus sentidos. E como isso é importante nessa fase em que a criança inicia o seu desenvolvimento. Então, existem diferentes linguagens artísticas que podem ser divididas em artes visuais, artes cênicas, a literatura e a música. Então, como eu já tinha falado no slide anterior, ela não deve ser restrita apenas às artes visuais, né? E o que está em cada uma delas, né? Artes visuais, nós podemos incluir aí tudo que envolve pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, moda, arquitetura, entre outras coisas. Tudo que está ligado ao visual. As artes cênicas já são as expressões que envolvem mais o movimento do corpo. E aí a gente pode incluir a dança, o teatro, as apresentações cênicas. A literatura já fica mais a questão dos textos, né? Os romances, os poemas, as histórias. Tudo que é produzido em texto. E temos a música, que envolve o canto e a música também instrumental. Aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a arte como uma linguagem corporal. Ela se divide em corporal, visual, sonora e cênica. Mas, primeiramente, a gente vai entender um pouquinho o que é essa linguagem corporal. Então, a linguagem corporal nada mais é do que o conjunto de todas as expressões do corpo. É basicamente a forma como o nosso corpo fala. Através de gestos, expressões faciais, postura, entre outros sinais que são emitidos fisicamente no processo de comunicação humana. Está relacionada à comunicação não verbal. É quando o corpo fala. Quando eu não digo nenhuma palavra, mas o meu corpo, a linguagem corporal, é capaz de se comunicar. E é importante saber que essa linguagem corporal pode impactar tanto de forma positiva, como de forma negativa. Ela pode mostrar a forma como nós somos vistos. Como nos colocamos no mundo e também os resultados que obtemos em nossa jornada. Por que é importante a gente trazer isso? Porque a nossa linguagem corporal, muitas vezes, ela pode influenciar até no resultado da nossa jornada. Por exemplo, numa entrevista de trabalho. Às vezes, eu estou falando uma coisa, mas o meu corpo, a minha linguagem corporal, está totalmente divergindo daquilo que eu estou falando. Aqui eu trouxe essas duas imagens para que a gente possa analisar e entender melhor. Se a gente olhar para essa imagem de uma mulher de vermelho, a gente consegue, pela sua linguagem corporal, identificar que ela aparentemente está feliz. Quando a gente olha para a outra, a gente já vê que as coisas não estão iguais à outra imagem. Ela já mostra uma tristeza, ela já mostra uma fisionomia, uma linguagem diferente. Então, isso para a gente perceber que existem várias formas de linguagem corporal. Na apostila de vocês, vai estar falando sobre inúmeros exemplos de linguagem corporal. Daquilo que o nosso corpo pode falar sem existir aí uma palavra. E é muito importante a gente trabalhar essa linguagem corporal também com autoanálise. Eu observar o que a minha linguagem corporal está falando sobre mim. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente estar trazendo para a arte, para as atividades dentro das nossas salas de aula, o jogo da mímica. Um jogo conhecido, onde expressa muito bem essa linguagem corporal. Onde eu, através da linguagem do meu corpo, eu vou falar. E as outras pessoas vão tentar entender o que eu quero dizer com essa linguagem corporal. Então, assim a gente termina essa primeira videoaula. E eu deixo aqui para a gente essa palavra, né? Essa frase. A arte é uma forma de crescimento para a liberdade. Um caminho para a vida. Nessa frase, a gente pode entender o quão abrangente é esse campo das artes, né? Ela nos ajuda aí a traçar um caminho para a vida.